Saudações amigos, Camaleão aqui e no vídeo de hoje eu tô aqui com o Lucas lá do canal Old School Poké Boys. Digam oi aí Lucas. Fala galera do YouTube, beleza? O que é o Lucas bifando? De novo, bate em ponto. Bom Lucas, o que a gente vai abrir hoje? A gente vai explicar também como é que a gente vai abrir isso aqui. Cara, hoje nós vamos abrir uma coleção muito legal, né? Uma coleção exclusivamente japonesa, não deve sair nem nos Estados Unidos, nem na Europa, aqui nem se fala, né? Sim. Que são esses dois boosters aí bacana, nesse pacote que a gente comprou, que é a coleção Legendary Hollow, né? XY, do filme do Rupa. Sim, do filme do Rupa. Exatamente, ela vem com um Pikachu, um Rupa, dois boosters da Legendary Hollow e uma da Bandit Ring, que no caso é a Saint Ring, não, a Saint Orange, aqui no ocidente. Isso, você misturou tudo. É, misturei tudo. A gente vai abrir essa... não é uma caixa, sei lá o que é isso, é um pedaço de plástico que vem com alguns boosters e essas duas cartas. Mas primeiro Lucas, vamos... diga aí mais um pouquinho sobre essa Pikachu e essa Rupa que veio. Bem, são cartas promo. Essas cartas aí eu acredito que possam vir a estar em blister ou alguma box, coisas do tipo, porque até então são promos exclusivamente japonesas. Sim. Mas pra gente que é colecionador, cartas maravilhosas, né, cara? Esse rolo japonês é muito diferente, né? Ele pega até a borda da carta, eu acho ele mais bonito que o nosso. Sim, muito bonito, muito bonito mesmo. Então vamos abrir? Partiu. Então eu vou explicar pra vocês como que vai ser. Essa daqui eu vou abrir no meu canal e o Lucas tem uma igualzinha. Se você quiser saber como é que foi o unboxing dele, eu também vou estar lá. Você vai lá no canal do Lucas, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo, ok? Então o Lucas só vai me acompanhar nessa... nessa unboxing aqui e depois eu vou lá no canal dele pra ver como é que ele foi por lá, ok? Então vamos lá, vamos abrir. Simbora. Galera, pra quem não teve a oportunidade de ver o filme, acho que pouca gente teve, essa coleção só tem pokémons do filme. Então são os bichinhos do Ash, são os bichinhos da Serena, eu não sei se tem do Clemon, acho que não tem não. E... Acho que tem o Chespin só. É, tem o Chespin e tem o Dedeme, acabei de lembrar. O Dedeme é da Eurika, né? É, mas tecnicamente é dele também, né? Isso. Aí essas cartas, né, dos personagens principais são as cartas comuns e incomuns da coleção. Agora as cartas raras da coleção são overpower. Sim, de fato. Então, primeiro... Deixa eu pegar aqui essa... Cara, é muito chato abrir esses negócios, na moral. Eu acho que eu vou pegar uma tesourinha na minha parte. Eu tô pegando uma tesoura, mas tá complicado aqui. Bom... Acho que agora eu... Ah, é que ela vem com uma proteção aqui atrás, pra você poder tirar as promos. E eu já tava puxando. Então vamos lá, vou mostrar a roupa primeira pra vocês. Essa é a roupa muito bonita, né? Muito bonita mesmo. Bom, eu gostei bastante dessa borda, como você tinha dito. Eu acho que dá um ar diferente pra carta. Eu acho que, sei lá, pra mim fica muito bonito desse jeito. Podia ser assim também, as da Copag, mas... Eles podiam fazer isso, pelo menos, nas promos, né, cara? Se vocês tivessem isso, pelo menos, nas promos, seria muito bacana. Verdade. Deixa eu pegar agora a do Pikachu. E aqui está... Essa do Pikachu. Talvez ela acabe aparecendo no futuro. Quem sabe em alguma... Alguma promoção. Aquela do Dito, que a Copag fez, Ela chegou a ser alguma coisa? Eu não sei se ela tem coleção japonesa. Se não tem, então é uma carta promo exclusiva nossa. Da mesma forma que essas duas vão acabar sendo pro Japão. Aham. Mas elas eu não tenho certeza não. Bom. Então, tudo bem. Nossa, esses boosters são lindos. Eu vou mostrar pra vocês. Eles são gigantes, assim, o pacotinho. São... É esquisito, mas é legal. Tá. Então, primeiro a gente tem aí a Bandit Ring, que no caso é Ancente Orange, aqui no ocidente. E a gente vai ter essas duas aqui, que é a Legendary Hollow, que saiu pro filme, tá? E tem umas cartas da pesada aqui. E eu tô assim... Eu e o Lucas, na verdade, a gente queria muito tirar o Arceus, né? Ou quem fala Arceus. Demais. Queria tirar muito. E o Lucas também quer tirar o Pikachu e X. Eu já fui mais modesto e queria tirar o Dialga e X. Eu acho que seria legal também. Mas o que vier aqui tá bom. E, como você disse, Lucas, a chance de vir, literalmente, é pelo menos uma carta importante. 100%, cara. 100%. 100%, ok. Como é que é essa coleção? Todas as cartas raras são os lendários do filme. Então, todos os lendários são for art. Legal. Pouca coisa, né? Até onde eu vi, obviamente, né? Vai que... Sim, vai que não vem nada e aí a gente se... E tem duas cartas consideradas ultra raras nessa coleção. Que seria os dois X. O Rupa, sem ser um bound e X. Que é uma carta muito bonita também. E o Pikachu e X. Que... Né? É o Pikachu. Tá. Então, eu vou abrir. A primeira é a Bandit Ring. Então, eu vou abrir ela primeiro. Eu vou já usar a tesoura aqui. Porque esse booster tá tão tesônico. Porque eu prefiro assim. E você pode abrir ela normal. A última carta seria a rara. Ah, tá bom. Bom saber. É porque no Japão, gente, não tem essa definição de... Igual a nossa de comum, incomum e rara, não. Lá a divisão é diferente. Mas a última carta sempre é considerada a rara, entre aspas, né? Uhum. E quem sabe não tira mais uma foda aí também, né? Seria muita sorte, mas quem sabe? Sim. Bom, tem esse código aqui. Que eu acho que é pro TCG Online de lá, né? Creio eu. Eu acho que lá não tem, não. Não? Não. O que que... Bom, é um código. Veio um código muito maneiro. Enfim, vou mostrar as cartas. Essas daqui, então. Bandit Ring. Veio uma Porygon pra mim. Uma Flareon, muito bonito. Nossa, eu adoro Flareon. Miau. Ai, que legal que veio o Miau. Veio o Miau. E veio o Entei. Sério? Sim, veio o Entei. Mas ainda tem mais uma, mas veio o Entei. Eu não sei... Se você souber mais sobre esse Entei, por favor, pode... É o... É... Perdão, é o Entei normal ou o Ralph A? É o... Não, é o normal. É o normal? Bacana. Ele pra gente vai ser raro. No Japão ele tá como incomum. Pra você ver como são as coisas. Sim. E por último... Veio uma carta treinador. Que eu gostaria muito de saber o nome. Que é uma folha. Com uma pokebola estampada nela. Mas eu vou colocar na descrição ou ali embaixo. O que que tá escrito de fato. Mas... Do mais só veio isso mesmo. Não, mas tá tranquilo. Agora vamos pros produtos que interessam. É, vamos pro que tá interessando. Eu vou começar primeiro com esse... Uh... Booster aqui. Que é... Do... Uh... Black Cutin. E vamos lá. Ai, 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 ai. Que decente, né? De bonito. Essas... Essas cartas, né? Ai, 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 ai. Bom, tem esses códigos de novo. São muito legais, velho. Inclusive, esse aqui já tá com a... Com o Merchant da... Da Break Evolution já. Muito legal. Muito legal. As cartas da Break Evolution são muito bonitas, seu amigo. Sim. Cara, essas cartas são muito bonitas. Eu já tô... Eu já tô me apaixonando. Tirei uma Chespin, mas... Ela é toda brilhante. Cheia de umas estrelas, assim. Eu falei. Eu falei. É muito bonito, velho. Eu vou até deixar aqui do lado. Ó, muito lindo. Chespin. Meow. Nossa. Tirei uma Chespin. Tirei toda brilhante. Adoro me ela. Brytsen. Legal também. Essa seria incomum, entre aspas. Essa seria, tipo, incomum. E o Rupa. O X. Rupa e X. Aham. Massa. Uma das cartas que eu falei que queria tirar, pô. Ah. Ah. Ai, mano. Rupa e X. Nossa, cara. É muito bonito. Cara, isso aqui tem que colocar num lugar, tipo assim. Não toque, não é. Nossa, cara, que toque. Que carta bonita mesmo, né, velho? Cheio de estrelinha. Sim, é muito bonito. Sim. E agora, o último booster. Que será que vai vir? Ai, ai, ai. Cadê o Arsas? Cadê o Arsas? Cadê o Arsas? Ali tem que vir, cara. Se ele vier pra você, eu já vou ficar feliz, de qualquer forma, mas... Você tirou o Rupa da puta. Desculpa. Corta. Ai, ai. Ó. Então, mais um... Um negocinho que veio na Bandit Ring. Aqueles bagulhinhos que... Vou descobrir o que que é ainda. Uhum. E agora, Inkey. Também, toda brilhante, toda bonitinha. Cara, essas cartas são divinas. Raulucha. Nossa, é legal. Que legal. Raulucha é um bicho legal. Bravery. Na verdade, não é o Bravery. É a pré dele. Rufflet. Acho que é. Isso. Isso. E... Black... Não. White Killen. White Killen. White Killen. Mas que carta bonita do caralho, né? É. Também é. Muito bonita. Muito bonita mesmo. Nossa. Cara, tesão. Tipo... Na Rupa. Não tirei meu Arceus. Mas não importa. Porque são duas cartas muito bonitas. E... Assim, a coleção toda é bonita. Mas eu me apaixonei principalmente pelo Chespin. Vou mostrar de novo. Acho que ele tá muito bonitinho. A arte já é bonita. Mas ela é bem brilhante. Ficou muito bonito mesmo. E lógico... É tipo... Parece que elas já estão assim... Protegidas com... Aqueles plásticos que você coloca na identidade. Tá ligado? Você plastificou, né? Seu Chespin. Exatamente. Tá muito bonita, cara. Esse Chespin tá muito bonitinho, né? Com essas berries. É Puffin ou é Berry? Acho que é Berry, cara. Não, tem Puffin do lado, mas... Não, é Puffin. Não é Berry, não. É um Chespin gordo. Vou até aproximar mais um pouquinho pra galera... É bem gordinho. Mas, pessoal, é muito bonito mesmo. Então, valeu a pena. Pra mim, valeu. Acho que valeu, né? White Kyurem, Rupa e aquelas outras cartas lá. Também tem o Entei, né? Que o Entei da... Bandit Wing, apesar dela... Ah, é. Só como uma errata minha aí. Realmente, tem que tirar a última carta no Japão. Pra gente que é normal, né? Pra eles, a última carta seria incomum. Então, aquela incomum que você tirou, se eu não me engano, é Stadium. Que melhora bichinhos de grama mesmo. E o Entei seria raro. Ah, tá. Bem chulamente falando, é isso. Entendi. Não, tudo bem, então. Mas, já valeu a pena pelo Rupa e o White Kyurem. Uou, tá demais. Nossa, esse Rupa tá muito legal. Muito legal. Sim. E tomara que eu tire cartas diferentes, né, cara? Uhum. É. Não, você tem o dever de tirar diferentes. E, por favor, tire o Arceus. Porque a gente já entrou em um bom senso aqui, que é a carta mais bonita que tá em lá. Nossa, com certeza. E a do Pikachu também é bonita. Sim. Então, bom pessoal, é isso. Se vocês gostaram, deixa um comentário aí embaixo, o que vocês acham sobre. Quem sabe ainda possa trazer mais uma vez essa coisa aqui pro canal. Eu vou deixar o nome de pasta, porque eu não sei como chamar isso aqui, mas é uma coleção. E, sei lá, eu achei muito bonita essas cartas. Me deu vontade de ter a coleção completa. Lembrando que a coleção completa são 27 cartas. Então, acho que eu tô próximo. Eu não tirei nenhuma repetida. Então, acho que eu tô tranquilo. Então, tá. Basta. Cavaleão, vai ficando por aqui. O Lucas também. E agora, se você quiser ver como que o Lucas se deu com essa coleção, vai lá no canal dele. O link tá na descrição do vídeo. E a gente se vê por lá. Isso aí, galera. Vamos lá conferir se eu tirei as outras lendárias, né? Porque tem muita coisa legal. Pau, que de álgia, láteos, láteos, black killing, carambaquato. Vamos lá conferir se eu tirei ou não, porque nossa amiga aí tirou cartas legais. Esse rupa aí tá me causando muita inveja. Então, é isso, pessoal. Cavaleão, vai ficando por aqui. Um abraço. E a gente se vê lá no canal do Lucas. Um abraço. Fui. Falou. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.